para identificar e localizar duas mulheres envolvidas em golpes de estelionato lá no município. A dupla, pessoal, seria responsável por abordar e roubar vítimas em torno de um banco. Segundo o levantamento da polícia, como é que o esquema funcionava? As criminosas ficavam de olho de tandera, ó. Estava olhando tudo, observando tudo. Pois bem, observaram as criminosas que duas mulheres haviam feito empréstimos no banco. Então, elas se dividiram e seguiram as vítimas, até esbarrar nessas vítimas. Topou em mim, aquele negócio, sabe como é? Aí, pessoal, uma das criminosas derruba uma carteira, para ser ajudada pela comparsa e pelas vítimas que foram topadas ali na confusão. Ah, mulher, desculpa, foi sem querer. As vítimas, então, confiam nas criminosas. Não vou ajudar, se esbarrou em mim, não tem problema não. Cata lá o material. E aí é que acontece a treta toda. Aí as criminosas pegam tudo e, ó, abrem o gás. Você está vendo aqui a imagem, isso do dia 20 deste mês, perto de meio-dia, a ação criminosa acontecendo lá no município. E aí a ação registrada por câmeras de segurança. O delegado Hilton Duarte falou sobre as investigações deste caso aqui para a produção do Balanço Geral Manhã por telefone. Acompanhe. Esse golpe é bastante comum no interior de Sergipe, principalmente em dias de feira. Essas pessoas, no caso aí da imagem, essas duas mulheres, elas vão de cidade em cidade, geralmente em dias de feira, e aplicam esse tipo de golpe. O que consiste simplesmente em uma delas deixa cair alguma bolsa, algum material, e é prometida uma recompensa. Uma das estelionatárias sempre finge ser a primeira pessoa que achou essa recompensa, e aí chama a vítima para um local, e nesse local há um descuido por parte da vítima que passa a confiar na estelionatária, e aí eles subtraem a bolsa da pessoa. Nesse caso de Itabaiana, especificamente, essas estelionatárias, elas estavam seguindo as vítimas desde o banco, então elas sabiam que as duas vítimas tinham sacado uma quantia. Então, assim, fica o apelo aí para, utilizando as imagens aí e o apoio da imprensa, a divulgação dessas imagens, para poder a gente tentar identificar essas duas pessoas, essas duas mulheres aí, que certamente continuam aplicando os golpes em outras cidades do Estado. Qualquer pista, reforço aqui, caso você saiba quem é esta dupla dinâmica, 181 é o Disque Denúncia. Oi, muito, viu? Topou em mim. Oi, você topou em mim, mas não faz problema não. Vem para cá.